E a gente já abre a edição de hoje do Jornal Jovem Pan falando sobre os ministérios do próximo governo. Quem está com a gente é a Paula Lobão. Boa noite, Paula. Seja bem-vinda. Até quando o Lula deve anunciar os nomes que ainda faltam? Oi, Cláudia. Boa noite pra você. Boa noite a todos que nos acompanham. Tudo indica que até amanhã o presidente eleito Lula deve trazer esses novos nomes. Restam ainda 16 ministros a serem anunciados, formando aí o total de 37 ministérios que o próximo governo do PT prevê na esplanada. Bom, o presidente eleito retomou hoje, segunda-feira, as reuniões políticas em torno desse tema, das indicações e as decisões a respeito dos próximos ministros. E ele também deve manter reuniões com os líderes do PSD e MDB. O maior impasse deste momento, Cláudia, é o nome da senadora Simone Tebet, pra qual ministério ela deverá ser indicada. Bom, tudo indica que ela possa ficar com o Ministério das Cidades, mas pra isso será necessário fazer acordos. Acordos com a bancada do MDB e também com o União Brasil, esse partido que também está de olho no Ministério das Cidades. Os petistas também vão fazer uma última tentativa em torno do nome de André Lara Rezende para o Ministério do Planejamento. Ele tem sido reticente em aceitar o convite do presidente eleito Lula pra assumir essa pasta, alegando a distância, porque a família dele mora em São Paulo, ele ficaria distante da família, e também por ter que negociar com políticos. Essas são as duas razões dadas por André Lara Rezende, pra não assumir o Ministério do Planejamento, pelo menos até o momento. E Marina Silva, é muito provável que ela fique com o Ministério do Meio Ambiente. Cláudia. Cláudia. Cláudia.